Nas Voragens do Pecado Livro de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles Este romance se passa na França em 1572. Relata a triste história de um coração que não consegue perdoar por inteiro uma ofensa grave, resultando em uma trama de perseguição e vingança no plano espiritual e desencadeando um processo obsessivo nos dois planos. A história mostra que a felicidade individual encontra-se na capacidade de cada coração possuir as virtudes do amor a Deus e ao próximo, e a reencarnação é uma chance de resgatar e abrandar as consciências culpadas e ultrajadas. Nas Voragens do Pecado é o primeiro livro da trilogia de romances escritos pela médium Ivone do Amaral Pereira. Acompanhe a sequência da história nos outros títulos, O Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha. Essa trilogia são as reencarnações da médium.